Bom dia, amigos aqui do Arte Reformista TV e do Escritório de Arte Maxwell Rodrigues no Instagram e no Facebook. Veja, estamos aqui hoje na Escola de Jornalistas Manuel Amaral para a celebração da comunidade anglicana aqui em Lajeiro, né? E como eu sou um apreciador da arte, sou um artista plástico, não deixei de ver uma sequência de quadros de algum aluno aqui do colégio, quadros, você vê que o estilo dessa pessoa é bastante iniciante, certo? Ele está começando aí entre um ano ou dois anos. É o público-alvo do documentário do projeto de discussão das artes que estamos começando a fazer agora nesse próximo mês, certo? E vocês vão ver o estilo dele, é muito bom, já tem qualidade para entrar no mercado de arte. Agora, um erro que ele comete, ele não assina os quadros. Então, todo quadro tem que ser assinado, datado e identificado no verso, porque o quadro vai sair da mão do artista e vai para destinos que ele não vai saber. Então, quando você fizer seus trabalhos, date seus trabalhos, assine seus trabalhos, identifique ele, como eu já expliquei no vídeo anterior, certo? Então, são erros de iniciantes. Vocês venham aqui na segunda-feira, falam com a diretora do colégio, veem de quem é que eles trabalham, para que essa pessoa dê uma orientação. Não custa nada, né? Estamos aqui para nos ajudar mutuamente sempre. Então, para vocês, excelente final de semana para todos. Você vai ver aqui a sequência dos quadros deles. Então, vamos lá.